Opa, fala aí! Então, saiu um novo possível evento que pode estar vindo pro Roblox de novo. Bom, eu não sei se vocês conhecem, mas ainda tá rolando um evento do Buid It, a Prace. Acho que é assim que se fala, mano, que você pega um monte de item e pode vir uma nova versão desse evento. Eu não tô entendendo muito bem porque eles estão trazendo isso de novo, mas eu vou estar mostrando tudo aqui pra você, mano. Porque, tipo, não importa se é o mesmo evento ou outro, se já vim itens grátis, já tá bom pra nós, né? Ah, eu também tenho que falar, se o áudio tiver meio esquisito ou minha voz parecer diferente, é porque, mano, meu microfone meio que deu pau e eu tô testando o outro aqui. Então, mano, é meio ruim, beleza? Eu acho que minha voz tá diferente, o áudio. Mas, desculpa, eu vou tentar resolver meu microfone antigo que deu pau pra não ficar o áudio esquisito, beleza? Mas, pelo menos, tenta aguentar só esse vídeo, beleza, velho? E desculpa, de verdade, pelo áudio se tiver ruim, beleza? Então, é isso, mano. Se você gostar do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve e ativa o sino, tá bom? Que me ajuda muito. O meu servidor do Discord tá aí na descrição, se você quiser entrar lá, mano, é um servidor top, beleza? Tá, vamos lá. Seguinte, eu vi isso no Broxnew agora há pouco, mano, e ele colocou o seguinte aqui. Eu não entendi muito bem, mas, pelo que eu entendi, é um novo evento que vai estar tendo, tipo, uma nova versão. E eu vou estar lendo aqui com vocês. Bom, ele diz o seguinte, o novo evento Bude It Play It, eu acho que é assim que se fala, eu não sei, beleza? Está chegando nesse verão, então, parece que vai ser um evento de verão. Eu não sei quando é o verão dos Estados Unidos lá, mano, porque os eventos giram em torno do tempo lá, beleza? E não o daqui. Então, para quem não sabe, esses desafios apresentam tutoriais de desenvolvimento. E um quiz pra testar seu conhecimento mais conceder a você em alguns prêmios virtuais no processo. Então, mano, pelo que eu entendi aqui, eu não entendi direito, mas parece que é um evento de verão, como está falando aqui. E é um quiz pra testar os seus conhecimentos. Mano, é literalmente o evento que já tem, que você vai lá, responde algumas perguntas. E, tipo, você nem precisa responder certo, só vai um monte de vez aí. Que você vai lá e ganha os itens, mano. É, tipo, muito estranho. Eu acho que você já jogou esse evento, porque ainda está disponível. Então, provavelmente, você já pegou. Aí, você vai lá e ganha os itens, mano. É literalmente a mesma coisa, parece, velho. Eu não estou entendendo, mano. Olha lá, os caras falando que tem itens grátis pra quanto tempo esse evento vai durar. Os caras estão perguntando. Então, a gente não sabe, beleza? Mas, provavelmente, é confirmado sim, porque o Broxnew já colocou. Então, o Broxnew meio que é muito difícil alguma coisa não vir que ele coloca, beleza? E o mapa é esse daqui, mano. Você pode ver que aqui não dá pra entrar, infelizmente, velho. E quem fez é esse grupo aqui, que só tem quatro membros. Eu não consigo ver. Deixa eu ver se dá pra ver os membros do grupo. É, não dá, mano. Eu acho que não dá pra ver os membros do grupo. Pelo menos, eu não sei. Só que quem criou o grupo foi esse cara aqui, mano. Parece que ele faz muito evento, ó. Ele está no grupo oficial de admin do Brox. Então, mano, provavelmente vai ser sim, cara. Um evento, mano. Então, vamos estar esperando aí, cara. Porque, é, pelo menos vai ser, né? Não tem nenhuma visita e foi criado, tipo, muito recente, velho. Então, é isso. Só esperar. Porque, sei lá, daqui uns dois meses já vai estar vindo. Eu não sei se vai ser literalmente igual o evento que já teve, mano. Mas, eu acredito que sim. Porque, se você não sabe, esse evento veio, tipo, há três anos atrás. Aí, voltou recentemente, mano. E, agora, eles estão trazendo de novo. Eu não estou entendendo, mano. Talvez, nem seja o evento. Eu que estou especulando. Mas, provavelmente, é sim o evento, mano. Vamos estar esperando aí. Porque, ainda bem, né, velho. E, é legal, porque está tendo um monte de evento ao mesmo tempo. E, eles já estão colocando mais. Isso que é bom, né, velho. Até porque, eu acho que, se o Brox deixar muito parado, os jogadores não vão gostar. Só que, mano, ele podia criar novos eventos. Tipo, coisas novas, né? Não sempre a mesma coisa. Que, sei lá, é estranho, eu acho. Olha, se você está curioso, pelo que eu falei. Que, ainda, dá para pegar os itens do mesmo evento que vai acontecer, provavelmente. Bom, o mapa é esse daqui, ó. Slend of Movie. Você pode ver que é de o mesmo grupo, beleza? Olha, é, literalmente, o mesmo grupo. Então, mano, isso aumenta ainda mais a teoria que esse evento vai vir de novo. E, dá para pegar um monte de itens. Você vê que tem um monte de gente jogando aqui, olha. Está pegando, mano. E, olha, você pode pegar um monte de itens, velho. Olha, eu vou estar entrando aqui para eu estar mostrando para você, caso você não saiba, beleza? Mas, os itens que dá para pegar são, basicamente, esses daqui, olha. Desse Thanos aqui, olha. Desse treco roxo. Até esse fone aqui embaixo, mano. Então, é tipo, seis itens, mano. Que você pode estar pegando e já vai vir de novo. Muito bom. Tomara que venha itens novos, né? E não a mesma coisa. Mas, sim, provavelmente vai ser itens novos. Porque, se fosse a mesma coisa, eu acho que já seria sem graça, né? Mas, é isso, olha. Esses itens estão há quase um ano aí, grátis. Então, esse evento já tem quase um ano, mano. Isso é louco. Muito tempo. E, o mapa é esse daqui, olha. Seguinte, você vai nascer aqui, olha. Padrão, mano. E é só caminhar até aqui, onde dá um monte de gente. E colocar os códigos, velho. Se você quiser, eu vou estar deixando os códigos aí na descrição. Até bugou aqui. O que é isso, mano? Nossa, eu buguei, velho. Mas, é só reiniciar. Eu acho que você volta lá. E, é tipo, só colocar os códigos. Tá tudo aí na descrição, beleza? Caso você tenha curiosidade. Aí, você vem aqui, ó. Rending Code, mano. Aí, é só você colocar aqui, ó. O código. Eu sei que um código é Die, beleza? E você coloca. E, até deu suceful aqui, mano. Então, só vai, velho. Aproveita que, provavelmente, um novo evento parecido com esse. Tá chegando no Roblox com muitos itens grátis, cara. Então, basicamente, é isso. Eu não vi mais nada o Brox New colocando, velho. Então, até agora, eu acho que é só isso mesmo. Até porque não vazou nenhum item ainda. Não vazou nada. Só esse mapa aí, mano. Então, provavelmente, os itens só vai vazar daqui um tempinho, mano. Quando o evento estiver um pouco mais evoluído. Porque agora, a gente só tem um mapa e mais nada. É óbvio que, tipo, quem criou o mapa, assim, é o mesmo grupo com os mesmos criadores daquele evento. Então, mano, já é uma teoria muito forte que esse evento vai estar vindo. E eu acho que melhor ainda pra nós, né, velho. Porque é mais confirmado ainda, mas certeza que vai estar vindo. Então, a gente fica melhor, eu acho. Eu não sei. Mas é isso. Quando eu chegar os itens, provavelmente, eu vou estar gravando pra vocês, beleza? E o legal desse evento é que quando ele veio aí, mano, veio, tipo, uns três mapas com um monte de itens grátis. Mais ou menos, cada mapa tinha uns cinco a seis itens grátis, velho. Então, a gente não sabe ainda se vai ser exatamente igual. Mas o bom, mano, é que o passado tinha, tipo, três mapas. Tinha um que você ganhava uma asa, velho, de papel, se eu não me engano. Uma cabeça de dragão. E esse que eu mostrei. Os outros eu não lembro, beleza? Mas, basicamente, é isso, cara. Vamos esperar aí, porque é muito bom. E esse evento eu acho que costuma voltar sempre. Então, meio que já é normal. E muito bom, né? Mas, então, é isso, cara. Eu já vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, beleza, mano? Cara, evento bom, mano. É isso aí mesmo. Quando chegar os itens, provavelmente, eu vou guiar, vai, beleza? Então, já se inscreve aí, tá bom? Entra no meu servidor no Discord, que tá aí na descrição, mano. Tem sorteio de e-books toda semana lá. Então, se você quiser ganhar e-books, mano, é por lá, beleza? É o jeito mais fácil. E é isso, mano. Eu comentei o que você acha sobre esse evento. Infelizmente, ainda não tem nenhum item vazado, mano. É porque meio que acabou de acabar de vazar, mano. Vazou ontem. E eu tô trazendo essa notícia hoje. Então, como acabou de vazar, não vai ter itens ainda. Só que daqui um tempinho, acho que já vai tá saindo alguns itens, beleza? Mas, então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiz todos com Deus. Até o vídeo. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí